E aí, galerinha? Beleza? Como vai as meninas? Os meninos? Ah, só a animação! Aqui é assim, gente. Aqui a gente sempre começa com alegria, porque a gente tem que aproveitar o máximo da vida da gente, né? De tristeza basta o boleto e as contas todo final do mês, né, Tamiro? Sempre chega. Chega. Rapaz, não falha. Pensa num trem que não falha, as contas. É em dia. E hoje, o que a gente vai fazer, Dilson? Então, primeiro, eu já quero pedir pra você, já deixa seu like. Se você é novo, aproveita e se inscreve no canal, que aqui sempre tem uns vídeos novos e diferentes. Hoje eu vou fazer um jeito diferente de você aprender a comer um pão com carne. Você gosta de pão com carne? Ou você prefere com frango? Ou você prefere com ovo? Deixa nos comentários qual que é o seu predileto. Eu, pra mim, qualquer um do jeito eu gosto. Falou que é pão com ovo, com carne ou frango, eu tô dentro. A gente tá aqui, ó, com praticamente 400 gramas de carne. A carne que eu estou usando é alcatra. Se você for fazer essa receita, dê preferência pra carne que tenha fibra. Aquelas linhas, pra quando cozinhar que ela possa desfiar. Não compra a carne que não desfia. Então, eu compro alcatra porque eu acho que ela cozinha rápido e é uma carne muito saborosa. Como eu tô aqui com dois pedaços grandes, aqui tem 400 gramas, eu vou simplesmente só fazer esse aqui, ó. Cortar em pedaços menores. Prontinho. E vamos colocar numa panela de pressão. Com a sua carne aqui na panela de pressão, a gente vai assim, ó, polvilhar um pouquinho de sal. Não precisa ser muito, não. Bem pouquinho mesmo. Uma pitadinha também, assim, de pimenta do reino. Bem pouquinho. E um pouquinho também, uma pitadinha de tempero baiano. Eu sei que muita gente, por mais que ainda conhece, quem é que não conhece Bahia, né gente? Que cidade maravilhosa, linda, né? Mas, às vezes, não conhece tempero baiano. Se você não tiver tempero baiano, você pode usar outro mix de tempero. E isso, se quer um mix de tempero. O que é um mix? São vários temperos misturados. Que chama tempero baiano. Aí você faz assim, fica à vontade de você colocar aquele temperinho que você tem na sua casa. Que você acha que vai ficar bacana. E pra finalizar, a gente vai usar dois dentes de alho amassado. Ah, não, finalizar não. Ainda tem mais um ingrediente aqui, ó. Então vamos só espremer esses dois dentes de alho. Pra cozinhar essa carne, pra ficar mais saborosa, vamos colocar aqui um pouquinho de cebola. Não precisa ser muito, não. Só um pedacinho mesmo, assim, igual eu tô colocando aqui, ó. Tá ótimo. Vamos colocar fogo. E vamos colocar aqui duas colheres de sopa. Não, só uma colher de sopa, de óleo. Aqui, ó. Vou deixar aqui só um minutinho aqui. Só pra dar uma refogadinha nessa cebola e o alho aqui, ó. Antes de eu colocar água. Refogou o alho. Refogou a cebola. A gente vai colocar água aqui, mas você não pode cobrir a carne. Vamos colocar aqui, ó. Pronto. Dois dedos de água. Vamos tampar. Tampou. Pegou a pressão. Tch, tch, tch. Aí você vai contar de 10, 15 minutos estourando 20. Ah, mas 10, 15 minutos. Quanto tempo exato? É porque isso vai depender da carne que você comprou. Porque essa carne aqui pra cozinhar, a gente tem que cozinhar ela quase desmanchando. Porque a gente vai desfiar ela. Então, se você abriu, tá muito duro ainda, cozinha mais um pouquinho. Eu vou ver o tempo que eu vou gastar nessa minha aqui e falo pra vocês. Acabou de perder toda a pressão da panela. Aqui, acabei deixando por 20 minutos. E vou olhar se a carne está boa. Um garfo. Se eu ver que ela tá macia. Ó, a carne já tá cozidinha. Dá pra ver aqui que dá pra desmanchar. É lógico que não desmancha. Porque se desmanchar, aí a receita se perde, né? Porque é uma carne desfiada. Então, ela não pode ficar desmanchando total. Dica bacana pra desfiar a carne. O modo mais tradicional. No garfo. Né, Tamisa? É. Ou se não, se você tiver uma batedeira. Coloca na batedeira. É melhor jeito de desfiar carne de vaca bovina. É com a batedeira. Top. Aqui a gente vai usar a mesma panela pra continuar a receita. Mas antes, agora eu vou separar a nossa carne aqui, ó. Vou retirar tudo. Com a carne cozida, você vai pegar com dois garfos e vai desfiando a sua carne. Você pode ver que tá cozidinha. Mas eu quero falar pra vocês que aqui o meu foi 20 minutos. Isso pode variar. Dependendo da panela de pressão. Dependendo da qual carne que você comprou. Pode ser que 20, 15 ou 30 minutos. Aí você vai ter que abrir e ficar olhando. Pra água não secar. Pra ver se já tá cozida. Ela não precisa desmanchar. Basta ficar com fácil pra você desfiar ela. Rapaz, ela colocou aqui demais. Pra ser um iniciante, né? É assim mesmo. Demorou. Bom, galerinha. Eu tava desfiando com carne. Tava dando muito trabalho. Eu vi que a carne tá fácil pra desfiar com a mão, ó. Aí eu só coloquei uma luva. É lógico que ela tá um pouquinho quente. Ai, tá quente demais também. Vou esperar esfriar um pouquinho. Mas, ó. Tá facinho você desfiar ela com a mão, ó. Fica até mais fácil, ó. Carne desfiada. A mesma panela que cozinhou. Vamos aproveitar, né, gente? Que dá trabalho demais lavar a vasilha. Coloquei uma colher de sopa de óleo. E vamos acrescentar dois dentes de alho. Amassado aqui, ó. Colocou dois dentes de alho. Cebola. Vamos usar uma cebola média. Você pode cortar ela meia lua ou picadinho de jeito. Qualquer um dos dois fica gostoso. Vamos colocar uma cebola média picada ou cortada. Vai ficar ao seu gosto aí, ó. E vamos refogar os dois aqui com a alho e a cebola. Pimentão. Você gosta de pimentão? Se você gosta, você pode usar vermelho, amarelo ou verde. Um pimentão pequeno. Não precisa ser muito. E se você não gosta de pimentão, tira o pimentão. Esse mesmo processo que eu tô fazendo aqui. Se você quer substituir a carne por frango, né, Tami? Por frango, você pode fazer também. Fica super gostoso. Ou até linguiça toscana. É, mas, Tami, a receita tem que ser desfiada. Então tem que ser ou carne, igual a gente comprou, ou carne seca também. Desfiada ou frango. É. Pra ficar padrão, né, na receita, né? Refogou tudo. Podemos colocar a nossa carne já desfiada. Eu desfiei na mão. Ficou mais fácil que ir com garfo. E aqui a gente pode colocar um temperinho. Que às vezes, quando a gente cozinhou, foi pouco. Aí você experimenta a carne. Aí eu vou colocar mais uma pitadinha de sal. Mais uma pitadinha, bem pouquinho mesmo, gente. Ó, de pimenta do reino. E uma pitadinha também de tempero baiano. Mas como eu falei pra vocês, tempero é gosto. Tem gente que gosta de mais, tem gente que gosta de menos. Aí vai ficar sem o critério. Agora a gente deixa refogando aqui junto com a nossa carne. Aquela água, aquele caldo da nossa carne, tá aqui. Eu vou utilizar ela aqui, na receita. Não é pra jogar fora. Ó, refogou bem. Vamos colocar aquele caldo aqui. E vamos deixar esse caldo agora secar junto com o nosso tempero, a carne. Porque essa receita não pode ter caldo. Então a gente colocou essa água aqui, que ela tem que esperar secar. E nesse ponto você experimenta. Se tá bom de sal, de tempero. E aí você acerta o ponto. O caldo que a gente colocou, que sobrou da carne, secou. E aqui tá bem húmido. Nesse ponto aqui tá delicioso. Vamos desligar. Finalizar aqui, se você gostar de cheiro verde. Cebolinha, salsinha ou coentro. Coloca e mistura. Carne pronta. Pra deixar mais cremoso, mais gostoso. Se você quiser, você pode colocar um pouco de requeijão cremoso. Vai ficar mais delicioso ainda. Ou cheddar derretido aqui. Com o nosso pão. Você vai pegar uma colher. E vai fazer esse aqui ó. Você vai afundar e abrindo. Pra ficar oco por dentro. Não pode furar por baixo. Então você empurra o miolo pra baixo. Você vai vincar com a maionese. E passar dentro do seu pão. Se você não gosta de maionese, pode pôr ketchup ou nada, né Tamise? É. Fica o gosto do cliente, como se diz. E aqui você vai vincar a sua carne. E vai colocar aqui ó. Tamise. Pegando aqui não dá certo, Tamise. Vou pegar outro pegador. Tinha que ser que é pegadorzinho pequeno. Pera aí que ela já volta. Com o pegador correto agora, a gente vai colocar na carne aqui, né Tamise? Eita mítico. Não sei que você quis dizer com isso não. Ó. Fica gostoso também se você colocar tomate picado aqui. Junto. Ou até mesmo mussarelo na hora aqui também, ralando aqui e colocar aqui no pão, ó. Olha só que maravilha que ficou. Prontinho, ó. Pó a pouco ketchup. Pode experimentar com... O que mais? Mostarda, pimenta, delícia. É um lanche. Nada menor que um lanche da tarde, né gente? Convidado da amiga, você faz assim naquela panelada. Às vezes você quer abrir um negócio na feira. É um diferencial bem diferente, né Tamise? É, nossa. Eu mesmo adoro. Eu também. Tem carne desse jeito e tem aquela carne também que faz na chapa picadinho também, com pão que eu também amo. Qualquer jeito. Falou que é pão com carne? Eu adoro. Ketchup. Uma pimentinha pra adoçar a vida da gente, que eu amo pimenta. Eu não sei qual o estado que você mora, mas não sei se vocês gostam de pimenta. Eu sei que tem gente que não gosta, mas e o estado de vocês aí? É igual Bahia, mineiro, que gosta de pimenta? Que Goiânia adora pimenta também. Só a Tamise que não, e ó. Não, de leve. Agora vamos comer. Rapaz, eu tô manaca com a ritalia. Eu comi aqui pão de uma vez, moço, com a pimentinha, que delícia. Meus olhos... Meus olhos chegam lá gramejados com a pimenta. Brava, moço. Já quero pedir pra vocês, deixa seu like se você é novo, se inscreve no nosso canal. Vou deixar as redes sociais minhas e o link também do canal da Tamise Figueira aqui embaixo, né Tamise? É. Vai lá conhecer o canal dela que vale a pena. E quero convidar vocês também, não deixa de compartilhar esse vídeo. E o seu like é muito importante. E seguir nós também lá no Instagram, e no Cauê, e no TikTok, que a gente tá fazendo vídeo diário de vlog. Valeu? Obrigado, gente. Ai, não sei se eu como mais, porque eu tô perdendo até a folga aqui. Tchau, gente. Obrigado, até o próximo vídeo. Valeu? Tchau. Tchau.